Música O deputado Jefferson Rodrigues é o relator do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2020. A matéria foi distribuída para a relatoria durante reunião extraordinária da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento nesta quarta-feira. É ele também autor de requerimento que prevê realização de audiências públicas para discutir a LDO em 12 municípios goianos. A primeira será realizada na próxima terça, 4 de junho, em Rio Verde. Queremos fazer em quatro mãos, porque o Legislativo Goiano, também na sensibilidade do presidente Nissal e Vieira, na sensibilidade do presidente da comissão, Carlos Cabral, teve esse entendimento para que o Legislativo Goiano venha ouvir a população goiana e saber quais são as principais necessidades de cada região. Além da distribuição da matéria para a relatoria, a reunião extraordinária da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento incluiu ainda a aprovação de um calendário de atividades e é sobre isso que eu converso agora com o presidente da comissão, deputado Carlos Cabral. Quais são as atividades, deputado, que os parlamentares vão cumprir aqui durante a comissão? O nosso regimento prevê uma série de atividades para que a gente possa fazer a votação da LDO. A primeira é definir esse calendário que prevê que no mínimo deverá ficar a LDO por 10 dias aguardando a leitura pelos deputados e a apresentação de emendas, então a gente consignou aqui hoje um prazo que é inclusive superior a esse prazo de 10 dias, porque o prazo de 10 dias terminaria num sábado, então a gente estendeu ele até a próxima reunião ordinária da comissão. Em seguida nós teremos mais uma semana para que as emendas apresentadas sejam publicadas, para que outros deputados que não pertençam aqui à comissão possam tomar conhecimento de quais são as alterações que estão sendo propostas e isso vai dar mais transparência também ao processo e em seguida nós teremos até o dia 26 para que o relator, o deputado Pastor Jefferson, possa analisar as emendas recebidas, o conteúdo da LDO, o conteúdo das emendas e apresentar o relatório final para a votação aqui na nossa comissão. Então o calendário foi aqui de uma forma muito democrática debatida, foi amplamente debatido, de uma maneira muito transparente. eu acredito que somadas as audiências públicas que nós queremos fazer nas diversas regiões do Estado, eu acredito que nós vamos ter uma das composições aqui da LDO, das votações e da composição das emendas de LDO mais democrática dos últimos anos aqui na Assembleia. Então ficou da seguinte forma, dos dias 30 de maio a 12 de junho, os parlamentares podem apresentar emendas à LDO, dos dias 13 de junho a 19 de junho é o prazo para a publicação dessas emendas e no dia 26 de junho a data final para a comissão deliberar sobre o relatório, lembrando que a aprovação da LDO é condição para o início do recesso parlamentar que regimentalmente inicia em 30 de junho. Legenda Adriana Zanotto